Olá meus amigos do YouTube, hoje com notícias sobre o novo Renault Logan 2022, 2021 para a Europa e provavelmente 2022 aqui para o Brasil. O sedã acompanha o Sandero e surge em testes pela primeira vez, trazemos aqui notícias do site Motor Room. O sedã vai evoluir em design, ganhará interior mais sofisticado, uma versão híbrida, estamos planos. Tanto o Sandero quanto o Logan devem manter intacta a relação de proximidade nessa próxima linhagem, da arquitetura chamada B0. Será montado sobre a moderna plataforma CMFB, quase o nome de imposto né, CMFB, que é a mesma plataforma do novo Renault Clio europeu. Mas para nós será uma variante de baixo custo batizada de LS, Low Specification. O novo Dacia Renault Logan será mais comprido e mais largo. Terá uso de aços mais resistentes na concepção da concederia, novos sistemas de assistência e condução. Nesse flagra é possível perceber um radar na grada inferior do para-choque dianteiro, muito semelhante ao que nós já temos no Jeep Compass. E assim ele deverá ter a mesma autonomia que um Daiga B20S tem de frear sozinho, em caso de emergência, quando o motorista não reage, não faz operação nenhuma. Na iminência de uma colisão, o carro deverá ter condições de frear sozinho, fazer leituras das faixas da rodovia. Tudo que já acompanha um sistema semi-autônomo deverá estar presente no novo Logan, que são os novos sistemas de assistência e condução. Terá ainda o novo motor 1.0 Turbo TCE de 3 cilindros, 100 cv e até 16,3 kg de torque. Os motores 1.0 e 1.6 aspirados serão mantidos. Esse motor 1.6 receberá um sistema híbrido leve na Europa. Por lá segue os motores DCI Turbo Diesel de 85 e 115 cv. A versão Dacia deverá ser lançada no final de 2020, provavelmente durante o Salão de Paris. Já aqui no Brasil a chegada ainda deve demorar. Provavelmente somente em 2021 deveremos ver por aqui a nova dupla Renault Sandero e Renault Logan. E para finalizar, eu acredito que o painel deverá ser o mesmo do novo Duster ou muito parecido com o SUV que chegará mês que vem nas lojas da Renault aqui do Brasil. Hoje eu estou aqui com esse rapaz que não sabe ficar com meia no pé. Põe uma meia e já tira. Hoje o recado é bem rapidinho. Eu sou Joyce Machado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau pessoal! Tchau! 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 Tchau!